Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Neste domingo, dia 26 de março, a Praça Central receberá o Clube de Desbravadores, um programa sem fins lucrativos voltado para meninos e meninas de 10 a 15 anos de idade. O evento terá como objetivo incentivar o crescimento físico, mental e espiritual destes jovens. Para isto, o evento contará com atividades como estudo da Bíblia, estudo da natureza, esportes, acampamentos, excursões, ordem unida, primeiros socorros, escaladas e muito mais. Não perca! O evento será realizado neste domingo, dia 26 de março, na Praça Central de TAPES, das 14h às 17h. Venha viver esta natureza!